Turma, deixa eu interromper vocês aqui, porque eu preciso trazer um vídeo, meu querido Felipe Campos, que possa dar uma energia adicional pra gente, que tá começando a semana, nós estamos, né? Segunda-feira é sempre um dia, né? Meu, segunda-feira, é aquela coisa, né? Por favor, exibe aí esse vídeo, Mariana Vasquez. Olha aí, ó. Veja um soque maravilhoso, Antônia Fontenelle. Tá parecendo escadinha do filme. Antônia Fontenelle está com uma toca, dançando em sua residência. Onde você vai, Antônia? Uma movimentação muito forte. Era o remedinho do Felipe Campos? Coloca de novo, por favor, Mariana Vasquez, só pra gente dar aquele timbre. Eu vou cobrar um extra. Olha só que interessante. Eu gostei muito do rebolado, Antônia, né? Muito bom. Não, eu gosto de gente que se diverte sozinho. E o Floquinho, gente? O Floquinho é o melhor de tudo. O Floquinho já nem esboça mais nada. Vocês acham que o Floquinho, ele fica mais animado com essa dança da Antônia ou com o comentário do Mano? Eu acho... Você lembra do filme... Você lembra do Escadinha? O filme que tinha que era o Pixote? Tá parecendo o Pixote. Antônia, só uma pergunta, meu amor. Qual era o objetivo dessa dança? O objetivo, cara, é quando a gente é mãe velha e avó nova, a gente fica besta. O que o Salvatore e a Charlotte fazem comigo, vocês não acreditam. Eu vou... Ô, Tutinha, vamos fazer um react dessa casa, meu filho? Maravilhoso. Ô, Antônia, por que você tá com essa touca na cabeça? Tava frio, né? A touca toca, meu amor, é porque a gente dá festa em casa e a gente se diverte na hora, quando acorda, a gente se pergunta, por que, meu Deus? Olha, e pra você que tá no rádio, Antônia Fontenelle tá exibindo o seu gingado num vídeo que a gente tá exibindo aqui agora. Um gingado absolutamente contagiante. Mostra bem o que é o povo brasileiro, né, Mano Ferreira? Isso aí, ó, é fim de faxina. Fim de faxina. Casa arrumada, dá aquela alegria, tem que mandar pra fora.